Itajaí viveu um momento de cidadania hoje. Mais de 700 jovens prestaram juramento à bandeira. Eles foram dispensados do serviço militar. As posições de descanso e de sentido fazem parte das regras militares. E durante a cerimônia de juramento à bandeira, elas não poderiam ficar de fora. Aqui, os jovens que completaram 18 anos e que não vão servir exército, marinha ou aeronáutica, receberam o certificado de dispensa do serviço militar obrigatório. Mas antes disso, eles fizeram o juramento à bandeira. Em caso de alguma necessidade, uma emergência, ele seja chamado a compor a força, tarefa para executar uma segurança. Em Itajaí, mais de 700 jovens fizeram o juramento. Samuel recebeu o certificado de dispensa, mas está ciente do seu papel como cidadão. Eu acho que é muito importante como cidadão, né, comparecer ao ato cívico. Como é que foi esse momento, né, para vocês? Ah, eu fico bem, fiquei bem feliz, até emocionada, queria tirar umas fotos, mas aí não podia chegar muito próximo, né. Mas foi bem, estou bem feliz. Nara fez questão de acompanhar um momento tão importante para a pátria e para o filho. Nossa vontade era que ele servisse como seria só Blumenau ou poucos aqui, né. Mas eu acho que a parte de mãe, pai, é isso. A gente vinha apoiar, né, mostrar o quanto é importante o respeito à pátria, o quanto o nosso símbolo nacional deve ter respeitado, que é a nossa bandeira. Apesar do grande número de jovens que foram dispensados hoje, o segundo tenente do exército explica que muitos jovens ainda cultivam a vontade de servir à pátria. Nós temos ainda vários municípios, dependendo da localização, com faculdades ou não, em torno de 80% ainda são voluntários para compor as filhas do exército. Nós temos ainda vários municípios, dependendo da localização, com faculdades ou não, em torno de 80% ainda são voluntários para compor as filhas do exército. Apesar do grande número de jovens ainda são voluntários para compor as filhas do exército.